Nossa, se esse jogo tivesse entrado em manutenção bem na hora que a gente fosse gravar, eu ia ficar muito triste. Mas não, ele tá aqui, ele tá aberto. Vamos, vamos, eu vou entrar. Você chegou a jogar o Visteria 1? Então, mano, eu joguei, mas não lembro de porra nenhuma, mano. Eu acho que eu joguei também, mas eu não, também não sei, não lembro, véi. Acho que eu peguei a respiração da água, mano, uma coisa assim. Ó, tem que criar um personagem, mano, vou criar. Pô, apareceu o Musashi logo de cara aqui pra mim. Não é o Musashi esse cara do começo, cara. É sim, mano, é sim. Então, eu vou dar um spin aqui e pegar camado. Eu tenho três spins também, mano. Peguei camado. Oxe, eu peguei tomura, mano, que loucura. Pô, eu não vou dar spin, eu não tenho grana aqui nessa conta, não. Então, eu vou fazer o básico aqui, tá ligado? Deixa eu ver o que eu peguei, fi. Camado. Tomioca. Vou fechar, vou começar aqui. Meu nome é Kiku Tomioca. É o Kiku. Eu sou o Kiku Tomioca. That is a wonderful name. O Seikatsu falou aqui. Ó, eu tô todo careca, eu tô todo careca aqui, mano. Nossa, eu tô machucado, véi. Alguém machucou meu coração. Cipá, véi. Alguém machucou o coração do meu Kiku, mano. Ah, aqui é pra dar dash, padrão, né? Padrão de todos os jogos do universo. Parece que esse dash é meio inútil, mano. Ele é meio lento, né? Acho que não é tipo um... Não é um dash, tipo, Blocks Fruits. Esse aqui é um dash, tipo... Pra desviar, tipo... Dash, tá ligado? Um rolamento, véi. É um dash de verdade. Nossa, olha o correndo. Ah, agora tá falando aqui, ó. Pra apertar aí, pra... Mó, respirar é muito louco. Eu tô respirando, véi. Tô sentindo tudo, sentindo tudo. Tem que carregar até encher aqui tudo, meu pulmão. E agora... Mó, ser mó lindo, véi. É bem a cara do anime, mano. Ih, quem que é esse aqui? Será que sou... É o meu clone, véi? Ah, então, é você. Nossa, eu não acredito. Eu vou te dar uma esperada no C aqui, mano. É, tem que ser, mano. Porque senão não vai começar junto. Pode ter cara aí, pode ter PVP. E, mano, nós é covarde mesmo na Fai 2v1, tá ligado? Mas nós não está nós com espada, não. E se vier um cara mais forte que nós e atacar nós, vai dar combat log mesmo. Eu nem ligo. Dá o TF4 antes de perceber. Aí, eu vou lutar, mano. Ó, ó, eu vindo pra ser um deal. Toma. Ai, ai, ai. Cacete de agulha. Nossa, eu tenho uma respiração. Ó, eu bloqueando também. Louco, louco, louco. Da hora, da hora. Eu vou dar uma corrida. Só pra poder respirar bem aqui. Ficar bem respirado. Ô, louco. Esse aqui é muito louco mesmo, caraca. É igualzinho do anime. Mano, eu estou me sentindo um demônio. Estou me sentindo um demônio que está matando demônios. Depois que eu terminei o tutorial, eu fui fazer as primeiras missões do jogo e eu percebi o quão chato essas missões são. Aí, a minha missão mais emocionante que eu tinha era bater em javali no soco. Então, eu resolvi pular essa parte do vídeo porque foram 40 minutos conversando com NPCs e batendo em porco. Oxi. Ó, mano, ele dá umas instruções pra nós, ó. Você sabe onde está o treinador da água, do vento, da chama, trovão? E ele fala, você sabe onde conseguir uma katana? E tem uma opção. Eu quero seguir um caminho diferente, que é a de Oni. Ah, você vai ser Oni? Eu vou perguntar pra ele, onde que consegue katana, véi? Tá, então a minha primeira missão vai ser pegar... Você morreu? Morri pro porcão, véi. Ô, louco. Dá um real. Dá um real, peguei. Eu vou lá pegar minha espada, filho. Não vou buscar, não. Aê, Quasar, consegui. Arranjei minha katana, filho. Toda enferrujada, mas arranjei. Nossa, já vou aproveitar. Vou usar ela. Conta esse Oni. Já vou estar usando. Muito louco, mano. Ó, pior que o combate desse aqui é mó gostosinho, véi. Falei, véi. Esse jogo se pá tem um... Talvez o domínio de Night Sun lá seja melhor. Por causa que ele é parry, tá ligado? É, tem parry. Esse daqui, mas... Nossa, arranquei a cabeça dele, filho. Arranquei a cabeça do diabão, véi. As animações são muito boas, véi. Desse daqui. Toma! Tô chegando. Mano, muito louco. Tá vindo XP pra mim, mano. Tá batendo um bicho, tá vindo XP pra mim. É sério? É porque a gente tá em party, né? Acho que divide. Ó, agora eu posso perguntar pro Yoshi, véi. Onde ficam teus treinadores? Ah, pergunto dos treinadores, é. O da água, mano. Eu não quero o Seoni. Não quero. Eu vou perguntar o da água, mano. Nossa, é uma gostosa, véi. Vou lá pegar, mano. A respiração, obviamente. Com todo respeito. Ó, ficou de manhã. É ceia, mano. O nome dela, da treinadora. Tá mais pra ceio. Qual foi, mano? Não curti. O nome dela é ceia, mas tá mais pra ceios. Deve ser um boneco todo quadrado. Pior que é, mano. É um boneco todo quadrado. Ó, eu vou pegar a do raio, então, mano. Você vai pegar a do raio mesmo? Então já é, mano. Cara, eu sinto que eu não tive muita sorte nos meus clãs, tá ligado? Pelo menos eu tô com o Mioka. Cara, é isso. Eu não preciso pegar um clã forte. Eu não preciso pegar um clã forte. Eu preciso pegar um clã que eu gosto. E eu gosto do personagem, tá ligado? Então não tem necessidade. Pô, eu gosto tanto que eu peguei um Yamada aqui, mano. Amo. Foi Yamada, véi. Sei lá. Mano, eu tenho que encontrar um tal de Yuka, véi. A minha missão aqui, pra pegar a respiração, acho que envolve esse cara. Eu não sei se faz sentido a gente pegar a respiração antes da gente fazer, né? A seleção. A seleção. Porque o Tanjiro fez isso, né? Ele pegou a respiração antes da seleção. Nossa, não tem a Thunder, mano. Não? Não. Trovão, pô. Tá lá embaixo. Ah, tá. Tá moscando, véi. Foi mal. Nossa, é um cara todo safado aqui, mano. Será que eu vou ter só, tipo, uma forma? Foda. Então, acho que sim, né? Tem que ser, né? Porque se disponibilizar todas as formas, é muito roubado, né? Quase que não. Mentira. É roubado, acho que é roubado. Concordo, concordo. Ai, pra subir montanha, que é meio bunda, mano. Tô vendo a seda ali de longe, tentando subir a montanha. Liberei o negócio aqui, hein, fi? Aprenda a respirar, nome da quest. Oh. Eu vou fazer agora, mano. Nossa, eu vou ter que ir lá pra casa do Cachaprega, como coisa de nerd falava, véi. Sua merda. Ai, encontrei o Kaba, que vai me ajudar no meu treinamento. Treinamento do Matsui. Ih, é um Musashi 5, véi. Nem ferrando. O cara vai me ensinar a respirar, mano. Que nerdão. Oxi. Musashi 5. Ai, que isso? Que isso? Falhei, mano. Não entendi como foi esse treinamento, mano. Eu morri? Não, não. What the hell? Mano, eu falhei em respirar, louco. Como que isso é possível, mano? Nossa, eu já peguei o jeito de subir montanha, tá? Se você é ruim, eu peguei o jeito. Não, eu peguei aqui, mano. Não tenta me humilhar, não. Que você já já vai estar tomando uma espadada bem no seu pescoço e morrendo. Nossa. Beleza, irmãozinho? Pra que que você mete essa agressividade, cara? Eu falei só na zoeira, era uma brincadeira só. Cara, eu voltei pro treinamento do Matsui e eu vou... Mano, eu não entendi nada como que funciona o treinamento dele, véi. Ah, eu tenho que puxar o negócio. Vem, 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 que eu vou puxar. Ah, eu tenho que puxar ele lá pra trás. Entendi. Nossa, tava um Moscano. E agora eu vou ter que lutar contra um bichão aqui. Tadinho, mano. O cara tá, tipo, na mão e eu tô, tipo, na espada. Arrebentando ele. Isso é covardia, mano, tá ligado? Pior que é covardia mesmo, mas não tem que passar, véi. É a minha missão, eu tenho uma espada aqui. Caraca, véi. Tô falando com um monte de gente aqui e não tô aprendendo nada, mano. Eu tô assim, só que agora eu tô num treinamento. Mano, o cara me botou um... O treinamento é de correr, mano. Eu tenho que correr. Corre, corre, na cidade grande. A gente passou, estou só, aquela música. Já não sei dizer qual desses lugares me dói mais. Cara, eu acho que eu vim pro lugar errado. Eu tenho certeza que eu vim pro lugar errado, mano. Eu vim pro lugar muito errado. Eu tô numa estação de trem. What the hell? Eu nem vi. Mano, eu vim pro lugar completamente ao contrário, cara. Eu vim pro lugar nada a ver, mano. Cara, acho que não tem... Aqui você, mano. E aí, véi? E aí, mano? Tô subindo aqui. Eu tô falando pra você, mano. Então, ali embaixo é o cara que eu tô fazendo o exame, Chunin. Aí, agora eu vou falar com ele de volta. Eu espero que ele realmente me ensine a respirar. Aí, eu vim pro 7. Legal 7. Nem sei que ele voltou. Aê! Tô respirando, fiote. Ó, tem um Mizunoto aqui. Miguel Ninja, o nick dele. É um Mizunotão. Olá. Miguel Ninja. E aí, é? O que eu faço agora? Que isso, maluco? Jogou uma da chama em mim agora, mano. Do nada. Ó, encontrei aqui a minha professora, mano. Vou falar de volta com ela aqui, porque talvez eu... Nossa! Nossa, é muito grande a árvore de respiração da água, tá? Tá, o que eu vou fazer? Eu quero aprender esse Slash de superfície. Aprendi, aprendi! Eu quero aprender dança fluente. Aí, você vai ter que fazer um esforço a mais, hein? Eu vou botar o dança fluente aqui. Cara, e tem... Nossa, esse jogo é muito louco, mano. Você aprendeu a respiração? Aí. Aprendi, mano. Agora eu posso usar os meus ataques. Meus ataques. Agora, seleção final aqui no... Usei meus ataques, mano. Vou falar aqui pro cara. Pera, você já aprendeu todos? E aí? Não, eu aprendi dois, mano. Eu só consegui aprender dois. Nossa, muito louco, mano. Ó, acho que eu vou passar no teu lado aí. É, eu vou estar aqui, ó. Estou te vendo aí. E aí, mano? Ó, se liga. Ai, seu maluco. Só um sustinho, só um sustinho. Mas é squad, mano. Tá suave. É verdade, né? Mano, eu só tenho... Mano, eu pego missão, eu falo com uns caras. Eles pedem pra falar com outros caras. Que tem pra falar com outros caras. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Que eu tenho que falar com outros caras. Tem que falar com vários caras. Eu falo pra caralho, mano. Eu falo pra caraca, velho. É, a gente associava o nosso boneco, mano. Pô, quero logo que você pegue a sua respiração. E a gente vai ter que fazer um x-zoom, mano. Tô quase. É que eu tenho que aprender a respirar ainda. Eu tô indo falar com o Matsui agora. Você tá comendo ali do Pido, velho? Não. Tô tendo que aprender a respirar, pô. Ah, eu gosto. Coisa toda a minha piada. Cara, eu gostei dessa piada. Tanto que eu achei que fosse falando comigo na vida real, mano. Ô, vem cá, rapidão. Deixa eu só te mostrar o meu bagulho. Tô culpado, amigo. E aí, colega? Ah, então a gente vai ter que... Então a gente vai ter que gravar um duelo aqui, tá? Vou brigar. Vamo brigar. Vamo brigar. Vamo brigar. É isso que se conquista. É isso que se conquista o meu ataque. Que é isso que eu fiz? Eu esqueci como que usa os meus ataques, mano. Eu também, eu sou muito. Vacilei, vacilei, vacilei. Vacilei pra caramba. Vai, eu vou respirar. Eu sou respirador. Tô respirante. Nossa, gente. Muito ruim. Volta. Tá bom. Fechou. Ai. Nossa, você me deu muito dano. Que isso? Que isso, Cozer? Cozer. E aí, mano? Que isso, Cozer? E aí, mano? Que isso, Cozer? Que isso, Cozer? Que isso? Qual se você fez essa palavra? Que última, fi? Que última palavra o quê, fi? Socorro. Socorro. E aí, mano? Você não vai querer falar suas últimas palavras, não? Mano, eu já falei um monte de palavras, cara. Você que... Você que interpretou errado! Eu vou morrer. Eu não sei se você tá vivo ainda. Eu não sei se você tinha ido de Daisy. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre pra cá, bruxão. Corre pra cá, bruxão. Ah! Yeah! Bom, foi isso, mano. Foi uma boa batalha.